Olá Tecla, tudo bem contigo aí deste lado? Espero mesmo que sim, porque como já viste no título e na thumbnail consegui, estou aqui com um Google Assistant, estou a falar da Nest Mini, da segunda seleção, consegui arranjar isto para a nossa casa inteligente barra adaptada, que eu sou um fã disto, vai ser muito útil, ele também funciona como uma coluna do Bluetooth, vamos testar a qualidade de som e vamos poder dar várias ordens, vamos então o abrir e para isso acontecer, ver como é que é, tu estás subscrito, já deixaste o gosto, quero o seu barril de beck, uou, 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 aqui está ele, repara é bastante pequenininho, cabe na palma da minha mão, e eu o que eu vou querer saber agora, se ele vai aceitar o português, uma vez que estamos a falar da segunda seleção, mas calma, porque só há agora a terceira seleção, aliás, ao contrário da Alexa, da Amazon, a Google não está assim para lançar equipamentos novos, ou seja, até hoje, já há três seleções, sendo que a minha é a segunda, aqui tens manuais, a Google, tudo em inglês, mas bastante simples, a Google é muito boa, fácil de embalhar tudo, só isto, mais os manuais e a questão da privacidade, eu já vou tocar mais neste assunto, depois tens aqui, o carregador, o meu não é o europeu, mas é fácil de resolver, só isso, mais fácil de resolver, mas cerca de uma על e, só há um adaptador e está ainda, está feito, 8 lias já fiz sem qualquer tipo de problema, tá tudo isto, isto vem para aqui e está a andar. Obserção, a Apple tem um bom unboxing, toda a gente fala, mas a Google está lá no top em termos de unboxing. Adorei a experiência aqui do Nest Mini em termos de unboxing. Adorei, parabéns Google, vamos o ligar. Spongebob, está aí. Já tem aqui o sino e vamos ver se eu uso detecta automaticamente. Não, eu não estou a detectar, vamos aqui, configurar dispositivo de novo, casa, seguinte, a procura dos dispositivos. É só detectou, sim, o idioma, português, português. Onde é que está? Ah, pior agora não tem português, até morrer. E não tem mesmo, eu só tenho português do Brasil. Que está aqui. Somos mesmo tristes. Eu estou a configurar, a ligar, a neste momento está, azul. Deixa-me te dizer, estes são botões. Aumentas, diminui-se, o som. Aumenta-se. Ele agora está-me a pedir para configurar a minha voz, para eu me reconhecer, isto é, quando eu falo com ele, vai saber que sou eu. Por exemplo, quando ele pedir o meu dia, vai-me associar à minha, à minha voz e vai buscar os meus eventos. Se for o meu pai, já vai buscar outros eventos, se for a minha mãe, assim, e ele reconhece quem está a interagir com ela. Ok, Google, como está a previsão do tempo amanhã? Este passo só foi necessário, porque eu nunca tinha ensinado a minha voz à Google. Porque, por acaso, o Tiago Ramos, fez agora há pouco tempo um vídeo e ele já tinha a voz dela configurado na conta dela da Google. Privacidade. Isto é super importante. Ele aqui tem um botão do... O microfone está desativado. Não há como ativar ou desativar o micro à distância. A reparação no pormenor, ela ficou aqui no vermelho, assim, porque o micro está desativado. Siga isso aqui. Ativas o micro. O microfone está ligado novamente. E desta maneira, tu não... O microfone está desativado. Desta maneira, tu garantias que ninguém te está a ouvir e é impossível alguém entrar neste dispositivo e ativar o microfone. É impossível. É mesmo físico. O microfone está ligado novamente. Eu confio no Google. Next. Vamos lá. Ok, Google. É apagar tudo. Claro. Desligando os quatro itens. Desculpe. Parece que as duas lâmpadas não estão disponíveis no momento. Ok, Google. Ativar tudo. Ok, Google. Desativar o ar-condicionado. Sem problemas. Desligando o ar-condicionado 2. Ok, Google. Desativar a televisão. Tudo bem. Desligando a TV 2. Epá, isto vai ser maravilhoso. Google. Ok, Google. Quem é o Tecla 3 Pedro Teixeira? No website tecla3.com, dizem que o canal Tecla 3 Pedro Teixeira é um canal do YouTube cujo principal objetivo é provar que as deficiências não são uma limitação. Mas podem ser, acima de tudo, uma oportunidade de lutar por mais e realizar de muitas pessoas. Ok, Google. Chega. Ok, Google. Toca uma música. Ok, Google. Stop música. Bem, pessoal. Este foi o primeiro contato com o Nest Mini da Google. Brasil. Adorei. É pena que o português seja um português do Brasil. Ainda tenho de configurar as minhas contas. Hum, tudo. Eu sei que isto dá para fazer muito mais porque estive a ver que o Tiago Ramos também arranjou um brinquedo destes mesmo há pouco tempo. Ele tem aquilo altamente configurado, portanto, fica aquele recado. Eu vou dar uma espiadinha nos vídeos do Tiago e vou trazer isto top. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo aí deste lado. Um forte abraço. E hoje eu te estirei-me agora. Tenho uma coisa para ti. Ok, Google. Tchau. Conta uma piada. Essa dá para contar para os amigos. Como acaba um jogo de futebol entre patos. Empatado. Qua, qua, qua. Tchau. 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 Obrigado.